Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pernambuco e as meninas estão aqui dançando muito, sabe por que? Estão muito bem vestidas de Rota do Mar. Aliás, queria mandar um grande abraço para toda a equipe da Rota do Mar, toda a galera da Rota do Mar que nos cuida sempre muito bem do nosso elenco aqui. E as meninas, a coleção 2017 tá uma loucura, né? Rota do Mar, você procura lá, ó, arroba Rota do Mar. Grande abraço, Arnaldo, toda a galera lá da Rota do Mar, mais uma vez, eu também tô de Rota do Mar. Estamos combinando hoje, né, meninas? Esse tecido é muito legal, parece que tá molhado, ó, muito bacana, viu? Aliás, molhado, a gente podia mergulhar no final agora, né, todo mundo? Vamos, a gente podia pegar um, vamos tomar um banho aqui? Vamos? Vamos? Então vamos, então foi o seguinte, então, grande abraço a Rota do Mar, queria agradecer mais uma vez o pessoal da Atmar, 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 eu tô em dívida, né, com toda a equipe da Atmar, porque o pessoal da Atmar cuida muito bem da gente, sempre leva atrás, faz todo o processo, todo o traslado aqui, lá do Gavoa pra cá, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, ó, a pessoa da Atmar, queria agradecer de coração, valendo mesmo, viu? Vinícius, toda a equipe, mais uma vez, da Atmar, Vinícius não pôde estar aqui com a gente, né? Vinícius, Vinícius, você tá me devendo a visita, viu, meu filho? Mas obrigado aqui, a gente tá sempre muito bem cuidado com toda a sua equipe, viu? Olha, muito obrigado de coração. E, ó, queria agradecer também o pessoal, mais uma vez, Catamarã Tours aqui com a gente, Catamarã, que está nos fornecendo aqui o nosso palco flutuante, obrigado mais uma vez, aqui, o pessoal tocando aqui no nosso palco flutuante e agradecer também a muita gente, o pessoal da Prefeitura de Garaçu, quem mais? A lua tá ali? A lua tá ali? Dá pra mostrar a lua? Cadê a lua? Tô vendo a lua. Nossa senhora! Tá pra ver a lua lá? Mostra a lua lá. Então, enquanto isso, a gente vai agradecendo aqui, agradecer o pessoal da Prefeitura de Garaçu, obrigado com todo carinho, o pessoal da Impetu também, Aninha. De Garaçu, eu tenho o prefeito, prefeito Mário, prefeito, obrigado aí de coração, tá? Pelo convite que me fez pra vir aqui e representar, esse é o embaixador aqui do Litoral Norte de Pernambuco, junto com o pessoal da Impetu também, obrigado Aninha, obrigado Ana Paula, todo mundo aí, obrigado, viu? Ai, muito bom. Encerrando mais uma vez, obrigado pessoal da ProRec mais uma vez, sempre aporrendo as minhas loucuras, meu querido Junior Guadiro, Renatinha, Rodrigo, o Rodrigo tá lá, arrancando os cabelos mais uma vez. Rodrigo! Obrigado, beijo pra todo mundo, obrigado a Adni, obrigado pessoal, obrigado, viu querido? Obrigado mais uma vez aqui, o pessoal da Mr. Bartender também, Flaviane e toda a sua equipe cuidando muito bem de mim. Danieli Sá, obrigado! Danieli segurando a ponta comigo, estressada, ela não se estresse que vai dar tudo certo, tá lá, obrigado, viu? Baixinho, obrigado toda a equipe, Ângelo, Ângelis, ó, Ângelo, é porque é meu anjo já, Ângelis, toda a equipe, obrigado mais uma vez aí, viu? Tem mais alguém pra agradecer? Não tem, né? Não, posso ir embora? Posso ir embora? Então vamos encerrar muito bem, John, vem pra cá, John. Vamos embora! Ah, é, ah, eu faço de propósito, AeroHack, meu querido Gaúcho, fazendo imagens maravilhosas, ó, você nunca viu imagens como meu querido Gaúcho fez, Gaúcho, obrigado mais uma vez, viu? Eu faço de propósito, sacanagem. Muito bem, vamos encerrar? John, você faz parte dessa história, viu, meu velho? Graças a Deus. Obrigado aí, imagino por isso, viu? Obrigado por você me permitir fazer parte. E a gente vai encerrar aqui e eu vou com as meninas pra você tomar banho. Você vai tomar banho com a gente? Vou já, deixa eu cantar de cantar aí. Vamos cantar, vai cantando mesmo, não tem problema. Daniel, meu querido, obrigado aí, viu, querido? Obrigado, aperreio, deu tudo certo, né? Na paz, graças a Deus. Vamos encerrar? Ó, as meninas já começaram a se desmontar porque a gente vai cair na água, vai cair na água. Deixa eu tirar meu relógio, porque meu relógio é caro. Vamos embora! Tô com o celular no bolso. Não, não, hã? Tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos embora de hoje, geração, pra encerrar o programa de hoje. Viu só, que assim foi? Obrigado, querida, mais uma vez. Vai! É pra lá ou pra cá? É pra lá, é pro outro lado. Segundo! Valeu, Igeraçu! Obrigado, Miguelito! Que geração faz aonde de verão. Valeu, filho, eu sou o que vai, vamos! É um boi! É um boi! É um boi! Ah, garota! Vai descendo devagar, deixando o seu dané Vai descendo devagar, deixando o seu dané Ela não quer lida, só sempre sai com as amigas No topo dela não pode focar bebida Com pênis rosa e sol pra beber a noite toda É só questão de tempo que ela vai vir E quando o meu chão me toca Ela não vai aguentar E vai nascendo e ninguém vai segurar É você de outro mundo, quer me ficar babando Eu só tô imaginando, meu amor E a nova e aquela Vai ser uma vibração E vai nascendo devagar E se a luz revalor E eu não sou muito chão E vai nascendo devagar E vai nascendo devagar E se a luz revalor Aninha! Valeu, 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 valeu Olha o Beto aí É tudo o Beto A crescenda da coroa de avião, Vinicius E vai A CIDADE NO BRASIL